Então, eu estava dizendo, pessoal, que eu fico muito feliz pelo evento, fico muito feliz pelo convite, de estar aqui com vocês para juntar tanta gente legal, tanta apresentação bacana para compartilhar um pouco de conhecimento dessas coisas que a gente faz por aí, dessas brincadeiras. Então, a gente vai trazer hoje um assunto que eu acho bem, particularmente, bem interessante. E essa é a agenda que eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar falando um pouco do Mitre para quem está começando agora na área, para quem não conhece muito, só ouviu falar do que significa. Vamos passar por TTPs. Depois, a gente vai cobrir o que é esse ataque. Vou mostrar como implementar o ataque. Vou dizer o que é. Essa bendita caldeira que aparece no título da apresentação. O que é isso? E aí, eu termino a apresentação com algumas referências úteis, se vocês quiserem colocar isso em prática, para pegar mais informação, para fazer os seus próprios labs, para começar a brincar com esse negócio. Então, como foi dito, eu sou o fundador do capítulo Hóspedes de Fortaleza. A gente teve o primeiro evento agora, duas semanas, mais de duas semanas que a gente teve o evento inaugural. A gente falou sobre vulnerabilidades em web, a gente fez uma demonstração do top 10 da UASP. E agora, eu estou entre duas palestras de top 10. Eu sou super honrado aqui de, coincidentemente, ficar encaixado entre as duas. Muito legal. Então, é isso. Eu já estou aí na estrada há um bom tempo. Eu já estou trabalhando com TI há mais de 25 anos, na verdade. E eu passei por áreas diferentes da TI. Eu comecei lá em 90 brincando com hardware, fazendo manutenções e diversas, e consertando o computador. Aí, fui evoluindo, fui trabalhando com redes, um pouco de data center também, sistemas, Windows, Unix. Eu trabalhava com risques, situações risques, que antigamente, naquela época, década de 90, começo da década de 2000, era muito usado. Nós somos Unix da IBM, da HP, da antiga SAM, que depois foi comprada pela Oracle. E aí, entrei em segurança. Já faz mais de 15 anos que eu trabalho com segurança. Então, eu tenho algumas certificações, como o CISP, por exemplo. Eu escrevo razoavelmente para a Pentest e para a Hacking, para essas duas revistas. Eu já tenho alguns artigos publicados nela, acho que 10 ou um pouco mais do que isso. Eu sou consultor de segurança na AWS hoje. Eu estou há mais ou menos dois anos na empresa, faz quase dois anos, na verdade. E também trabalho, sou um representante do MAMRS. Esse MAMRS é um conjunto de normas de boas práticas para a segurança de roteamento global na internet. É um programa que está sendo conduzido pela Internet Society, que é uma outra ONG de alcance no planeta todo, que cuida sobre diversos assuntos relacionados à internet. E esse, em particular, a gente está no processo agora, e isso está em implementação nos próximos meses, que são programas de boas práticas para a proteção do roteamento global. E eu trabalho com algumas áreas aí, dentre elas, a cibersegurança, que é particularmente minha paixão. Como eu gosto de falar em toda apresentação, eu gosto, assim, pelo fato de trabalhar na empresa grande, que é ter muita visibilidade na mídia, eu gosto de colocar isso aqui, porque para ficar claro que esta apresentação, tudo que eu disser aqui, ela é apenas ou somente meu conhecimento, minhas opiniões e o que eu entendo do tema. Nada disso aqui é suportado ou aprovado pelo meu empregador. Tá bom? Bacana. Continuemos. Então, vamos lá. Para quem não conhece o Mitre, o que é isso? O Mitre nada mais é do que uma organização sem fins lucrativos, como tantas outras. Mais ou menos, não é bem assim. Ela foi fundada em 1958 nos Estados Unidos. Olha como é antiga. A ideia do Mitre, quando o Mitre foi fundado, não tinha nada a ver com cibersegurança. Tinha a ver, sempre teve a ver, sim, com segurança, mas com segurança, na verdade, relacionada à Força Aérea norte-americana. Então, quando ela foi fundada no final da década de 1950, essa era a intenção, de que fornecesse conselhos, que fornecesse dicas, que fornecesse apoio especializado para a Força Aérea dos Estados Unidos. O Mitre tem dois HQs, tem dois escritórios principais, duas matrizes, uma localizada em Massachusetts e outra localizada em McLean, na Virginia. E o propósito do Mitre, nada mais é, como eu disse, fornecer pesquisa especializada, só que não mais apenas para a Força Aérea dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, ele foi ganhando mais notoriedade, ele foi ganhando mais importância e foi expandindo seus horizontes. Então, ele trabalha com defesa e inteligência, continua trabalhando com aviação do mesmo jeito, só expandiu essa área. Ele trabalha com modernização de agências civis. O que é isso? Isso aí é relacionamento direto, por exemplo, com o órgão de imposto de renda dos Estados Unidos, o IRS. No próximo slide, eu vou mostrar quem são os patrocinadores, as entidades por trás do Mitre. Então, é um outro braço de trabalho, até como se fossem seis organizações dentro de uma só. Segurança Nacional, que é o famoso Department of Homeland Security dos Estados Unidos, são seguranças primordialmente físicas. Jurídico, tudo que é relacionado a aspectos jurídicos ilegais, e ilegais, não ilegais, de novo, do território norte-americano. Saúde. E, finalmente, Cyber Security, que é o que interessa aqui para a gente. Muita gente deve conhecer o Mitre por causa dessas duas siglazinhas aí, o Common Vulnerability Exposure, Exploits, e o Common Weakness Exploits, vulnerabilidades e fraquezas. Muitas empresas usam esses repositórios, esses dados, para coletar, para servir de referência para os próprios produtos delas. A gente consegue encontrar aí diversas vulnerabilidades e produtos e serviços diversos nos repositórios de CVE e no site CWE. Bom, quem são os patrocinadores, quem são as entidades que estão por trás do Mitre? Essas crianças aí, como eu disse. o Departamento de Homeland Security, o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o IRS, que é o Departamento que cuida das finanças, do fiscal norte-americano, o físico norte-americano, o NIST, o Departamento de Padrões, Instituição de Padrões, é como se fosse, comparando grosseiramente, a nossa ABNT, o Departamento de Homeland Security, que eu falei, que é o Segurança Nacional, Segurança Física do país, os interesses do país, um Centro de Cuidados Médicos, medicina e cuidados médicos, e finalmente, um Departamento Jurídico para cuidar de aspectos legais. Bom, isso é uma apresentação rápida do que significa o Mitre, para a gente contextualizar aqui a nossa conversa. Bom, o próximo passo que a gente vai falar é sobre TTPs. Que diabo é TTPs, né? A gente vai já chegar lá. Legal. O que que é, antes de mais nada, vamos falar sobre a Pyramid of Pain. O que que é isso? Pyramid of Pain, ou Pirâmide da Dor, tradução literal, foi esse desenho, foi essa arquitetura que foi proposta pela primeira vez em 2013, por esse profissional de segurança chamado David Bianco. essa pirâmide, ela sofreu uma atualização em janeiro de 2014. Essa versão que está aparecendo por aí é a mais nova. Então, o que que significa? Cada linha da pirâmide mostra um nível de dificuldade para escapar de detecção. Então, você tem formas de ataques, ou seja, de que forma o atacante ele pode tentar ter sucesso no ataque, e se você conseguir alterar, bloquear, detectar e bloquear aquele ataque, o quanto de dor você vai conseguir imprimir ao atacante. Então, por exemplo, se o ataque é baseado em valores de hash, por exemplo, ele vai colocar um código malicioso no teu servidor web e aí você vai fazer a detecção daquele código malicioso através de um hash, porque você tem, por exemplo, um dispositivo de detecção que é baseado em assinaturas e aquelas assinaturas fazem hash do indicador de comprometimento do IOC, isso aí é fácil de alterar, por quê? Porque a gente sabe que qualquer bit que alterar em determinada quantidade de dados, o hash que vai ser gerado no final é completamente diferente do anterior. Então, o que significa que isso é trivial, é trivial para o atacante furar esse tipo de detecção. Aí a gente vai subir, por que a gente sobe? Tem endereços IP, você pode fazer filtro, proteção dos seus ativos, proteção dos seus assets, com base em endereços IP. Da mesma forma, o que o atacante pode fazer? Ele pode estabelecer uma VPN e aí o seu filtro foi para o belalão. Pode gerar diversos endereços IP dinâmicos e aí você vai ter que ficar feito louco filtrando blocos ou filtrando uma quantidade absurda de endereços. Aí começa a complicar mais um pouquinho. Chega nome de domínios. Aí você pode ter nomes de domínios completos ou subdomínios, por exemplo, criminoso.com ou abcxyz.criminoso.com. Enfim, você pode gerar diversas derivações a partir desse domínio. É difícil, é um pouquinho mais complicado, mas não é tão assim, porque existem diversos provedores, diversos registros, diversos serviços de registro de domínio na internet que não são tão criteriosos quanto os mais famosos. Então, se o cara precisa registrar um nome de domínio para perpetrar um ataque contra um alvo, ele não vai ter tanta dificuldade assim. Então, é considerado pelo David como simples. Então, a primeira metade da pirâmide, a metade para baixo, são ataques do tipo que você consegue automatizar, que você pode fazer padrões de detecção com base em análises, vamos chamar assim, concretas ou análises imediatas. A metade de cima da pirâmide é chamada de ataques comportamentais, que é aqueles que não necessariamente eles podem ser automatizados, eles podem, continuam podendo ser automatizados, mas eles têm uma capacidade de personalização muito maior. Então, primeiro tem os hosts e network artifacts, que significa o quê? Que o atacante, ele vai fazer uso de alguma particularidade da rede ou do sistema alvo e vai, a partir daí, ele vai tentar gerar alguma coisa para se aproveitar daquela situação. aí você precisa começar a avaliar o comportamento da rede, você tem que ter um baseline, você tem que ter, saber exatamente o que é o comportamento padrão da sua rede e o que é que fugiu daquele comportamento padrão, ou seja, fugiu do baseline, mesma coisa para um sistema operacional com a aplicação web que você está tentando proteger. Já fica um pouco mais difícil de detectar, mas se você conseguir detectar que o atacante está seguindo aquele padrão, aí já fica, já começa a perturbar, fica nóim para ele, você começa a perturbar porque começa a dificultar para ele. Tools. Tools significa dizer que a partir de um reconhecimento prévio da rede ou a partir de guesses, a partir de tentativas de adivinhação, ele vai gerar uma ferramenta para explorar uma determinada vulnerabilidade na sua rede ou no seu alvo, pode ser no seu operacional ou enfim, na aplicação web como eu já falei. Se o cara tiver que codificar alguma coisa, criar alguma coisa para explorar é difícil, mas se você consegue bloquear aquilo, detectar e bloquear e fica complicadíssimo porque ele vai ter que procurar uma outra vulnerabilidade para explorar. E se você faz uso das TTPs e ele também, aí se você consegue organizar o negócio de maneira que você detecta TTPs, que eu vou já explicar o que são, aí para ele fica praticamente, essa palavra não existe em cyber security impossível, a gente nunca usa, é que nem o nunca, nunca diga nunca. Então assim, fica bem praticável de continuar o procedimento de ataque, é bem chato isso. Então é isso, metade para baixo são os ataques do tipo de, que a gente pode chamar de ataques concretos ou ataques diretos ou medidas de detecção e proteção, a parte para cima que são relacionadas a comportamento ou comportamental que tem a ver com personalizações do ambiente que está sendo protegido ou em mesmo tempo atacado. Então é bacana a gente fazer uma comparação com esta criança aqui, o que é isso? Isso foi criado pela Lockheed Martin que por acaso é uma companhia de aviação norte-americana, então isso é o famoso cyber kill chain, o que é isso? Isso é uma metodologia que foi observada que pode ser usada em linhas gerais para perpetrar qualquer tipo de ataque. Então a gente tem, por exemplo, começa com um padrão de reconhecimento, por exemplo, a numeração de rede, de rede ou eavesdropping, que o pessoal de Pentest vai saber demais o que é isso. Então assim, você começa ou então você pode até usar o Synth também, você pode começar a coletar dados como por exemplo endereços de e-mail, nomes de pessoas, endereços IP de servidores, nomes de domínio, você começa a fazer o mapeamento do alvo. A partir daí você passa para o passo 2 que é o eponization. O que é isso? Que aí você vai criar um exploit ou você vai fazer uso de um que já esteja pronto ou você vai criar, você vai fazer o craft, vai criar o exploit para poder explorar, para poder entrar naquela brecha que você descobriu no passo anterior. Vai fazer a entrega desse exploit, é fazer o deploy dele, aí o exploit vai efetivamente explorar a vulnerabilidade que você descobriu, aí a partir daí você pode ter destinos diferentes, distintos, como por exemplo, escalação do privilégio, data exploitation, você pode roubar dados, pode fazer movimento lateral dentro da rede, começar a invadir outros sistemas, como por exemplo o WannaCry fazia, que era explorar a vulnerabilidade de vários servidores, computadores e Windows na mesma rede, segmento. Enfim, vai fazer o objetivo que você como atacante pensou. Aí você faz a instalação do malware, termina com, estabelecendo um canal de comando e controle, para quem não sabe comando e controle, significa dizer que depois que eu conseguir entrar no alvo, eu crio um canal definitivo ou permanente, é o máximo possível de comunicação, de maneira que eu possa continuar roubando dados daquele alvo de maneira não detectada e ainda fazer com que aquele alvo execute e efetue comandos que eu mandar para ele. As famosas botnets funcionam dessa maneira. Computadores infectados recebem comandos de um computador central para que disparem ataques contra um outro alvo qualquer. Muitas vezes a pessoa nem conhece o alvo, nunca nem acessou. E por fim, como que diz o item 7, você tem o poder completo sobre o sistema infectado. Bom, isso é para a gente fazer um panorama do que são TTPs, porque aqui a nossa apresentação é do ponto de vista para entender como é que funciona na anatomia do ataque. Então, o que que são esses benditos TTPs? Nada mais do que táticas, técnicas e procedimentos. Ou seja, uma forma de estruturar um ataque a um ativo de TI. Cada tática possui diversas técnicas. Cada técnica pode possuir um ou mais procedimentos, diversos procedimentos. e por sua vez, cada procedimento vai conter uma referência a softwares, softwares que podem ser open source ou podem ser ferramentas criadas com propósito específico ou instruções sobre como executar aquelas ações que a técnica explica. Então, a tática, explicando o que é a tática. A tática é a razão, ou seja, o porquê da técnica, que é o motivo por trás da técnica. Engraçado que quando eu estava escrevendo a apresentação eu fui procurar de novo aquele famoso a dúvida dos porquês, os quatro porquês no português. A gente fala do mesmo jeito para descobrir o que é cada um no nosso ciângulo. Então, o porquê nesse caso é junto com a senha. Então, por exemplo, um exemplo de tática descoberta. Eu vou mostrar mais à frente um slide específico do ataque, que aí vocês vão ver que essa é uma das táticas que o ataque enumera. Então, está aí. A razão que é eu preciso fazer uma descoberta. Legal. Depois que eu fiz a descoberta, de que formas eu posso fazer uma descoberta? Justamente isso que faz a técnica. Ela explica como aquele objetivo da tática é alcançado. Por exemplo, eu posso fazer uma descoberta através de um sniffing da rede. Eu posso ativar uma placa no modo promíscuo, capturar tráfego da rede e analisar com o iShark, por exemplo. Isso é uma técnica. Legal. E os procedimentos? Eu posso usar, por exemplo, a forma de executar a técnica. Eu posso usar, por exemplo, o POST-C2, que é uma ferramenta open source que estabelece canal de comando e controle e que faz leitura e descoberta de alvos. Isso está tudo aberto publicamente que eu vou já mostrar para vocês. Bom, então é isso. Táticas, técnicas e procedimentos são o coração do ataque. Então, antes da gente falar especificamente do ataque, importante a gente lembrar esta pessoa aqui. Dizem que esse cara nunca existiu, dizem que foram várias pessoas que adotaram o mesmo pseudônimo, mas enfim, o que interessa é essa frase aí, essa ideia que ele passou, que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa ter meio resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória que ganha, você sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo, nem a você, então você vai perder tudo. Traduzindo para o nosso mundo aqui, o inimigo nada mais é do que o cara que vai invadir e você tem que conhecer o que você precisa proteger. Obviamente, né? E para isso que serve o famoso ataque. O ataque é um framework, tá? Essa sigla dele significa isso, Adverture Tactics, Techniques and Common Knowledge. Foi criado pelo pessoal do Mitter, pelos engenheiros do Mitter, disponibilizaram publicamente essa base de dados, né? Ele é gigantesca, a base, inclusive, e é construída a partir de observações de ataques reais. Então, eles coletaram durante muito tempo esses ataques e eles começaram a entender a forma de efetivação dos ataques, as diversas fases de um ataque e isso gerou esse banco de dados, essa base de conhecimento que está disponível para a gente usar. Os principais casos de uso do ataque são estes. por exemplo, Threat Intelligence, muita gente trabalha com isso, Detecção e Analytics, ou Detection e Analytics, Emulação de Ataques, existe uma parte, vou até falar na parte de referências que, inclusive, isso a gente vai fazer, vou mostrar no final da apresentação, justamente essa parte, Simulação de Ataques, não tem nada a ver com, cuidado com a palavra Simulação, Emulação, não tem nada a ver com imitação, o propósito do ataque e da ferramenta que eu vou mostrar não são para imitar, eles são necessariamente Ataques, ninguém está fazendo brincadeira, aqui é verdade, só que é no ambiente controlado. E, por final, Assessments e Engineering ou Avaliações e Engenharia, então assim, isso está bem documentado também no site, vocês vão ver depois, é bem legal, documentação existe para caramba. Bom, mas aí o ataque, ele tem, ele é quebrado em algumas partes, ele consiste de matrizes, cada matriz constitui as suas TTPs, suas Táticas, Técnicas e Procedimentos. A primeira matriz é chamada de pré-ataque, é usado na fase inicial do exploit, o objetivo do pré-ataque é ganhar mais conhecimento para ter sucesso no ataque, como qualquer fase, como por exemplo, aquela fase e um lado do Cyber Q-Chain da Lockheed Martin. Não existe plano de mitigação, é uma coisa que distingue o pré-ataque do ataque, porque no ataque você vê que para cada técnica que você explode, que você expande, você tem formas de exploração da técnica e também tem sugestões de mitigação ou de parada total. A natureza das ações do pré-ataque é, pelo fato do pré-ataque ser um, ter o propósito de reconhecimento, de varredura, de detecção inicial, isso complica a fase de mitigação, porque isso também tem a questão de ver de que cada caso é um caso, vai depender do que tipo de aplicação você está tentando proteger, de que forma aquela aplicação seria acessada, então é uma coisa um pouco obscura, um pouco mebulosa aqui. A maioria das técnicas do pré-ataque não envolve nenhum tipo de contato com o alvo, então assim, pode acontecer de, por exemplo, se você estiver usando técnicas de OSINT, você não necessariamente vai ter nenhum contato com o alvo, você vai fazer o uso de ferramentas e de procedimentos para obter informações que estão disponíveis publicamente. E aí a gente tem um ataque, o ataque é dividido em duas, dois grupos, tem um grupo Enterprise que é dedicado para sistemas operacionais e provedores de nuvem pública, começou apenas com Windows, mas atualmente está disponível para Linux e para MacOS também, além dos provedores de nuvem, e também a matriz mobile para Android e iOS, então assim, tudo que eu falei até agora vale para esse pessoal todo aí. Esta é a matriz atual tão atual quanto a última versão que foi de abril de 2018 que mostra todas as táticas e técnicas que estão compostas dentro do pré-ataque. Se você clicar em cada um desses links aí, você vai abrir, vai expandir, vai falar justamente o que eu falei, nesse caso aqui não vai haver mitigação, aqui vai ser apenas recomendações e formas de exploração. Então aqui em cima, na parte de cima da matriz a gente vê as táticas e as técnicas são essas que estão aí na parte de baixo. bacana. Esta é a matriz, obviamente vocês não vão conseguir ver, o propósito que vocês vejam realmente é só mostrar o tamanho do negócio. Última atualização, outubro de 2019, outubro do ano passado, são 12 táticas e 330 técnicas. Acabei não falando o que é a quantidade aqui no anterior. Esse aqui do pré-ataque são 15 táticas e 174 técnicas. bacana. Então isso aqui é outubro do ano passado, de mesma forma, táticas e técnicas também. Show. E esta aqui é a matriz do mobile. A última atualização foi feita também em outubro do ano passado. Aí existem dois grupos da matriz do mobile. Existe o grupo de cima em que o atacante precisa necessariamente ter acesso ao dispositivo móvel para fazer a fase, o ataque. e aí de baixo que se chama de networked access, ou seja, acesso de rede em que o atacante não precisa do acesso físico ao dispositivo para ter sucesso no ataque. Então aí de cima são 13 táticas e 99 técnicas. Aí de baixo são duas táticas e 12 técnicas. Show. Espero que todo mundo esteja comigo aí. Sexta-feira, hora de happy hour. É aqui, pessoal. Happy hour não. Vamos aproveitar aqui o Asp Latam. Bacana. Vamos continuar aqui. Então o ataque enterprise ele é distribuído nesses itens aqui ou ele é quebrado. As táticas que são expostas pelo ataque enterprise são quebradas nessas categorias. Initial access. Isso significa o quê? Exploração de vetores que permitam ao atacante o acesso à rede. Fase inicial do ataque. Execution. O que é isso? O uso de procedimentos para executar código malicioso no alvo. Faz a associação mental com o padrão que eu mostrei da Lockheed Martin. Dá para fazer mapeamentos aí nesse meio do caminho. Persistence. O que é isso? Permanecer em contato com o alvo mesmo que medidas de bloqueio sejam tomadas. Lembra daquela história que eu falei do canal de comando e controle que o Cybercruchain faz naquela sequência de sete passos? Privilege escalation. O que é o privilege escalation? O uso de procedimentos para aumentar o nível de privilégio no sistema invadido. Você entra com a conta de usuário padrão, sobe lá para o root para o superadmin, para o administrator, enfim. Defense Invasion. Isso nada mais é do que esconder-se do sistema de detecção como os IPS ou os antivírus ou os antimalwares que possam estar instalados. Credential Access, que é como o teu próprio termo sugere. É o cara ter acesso a credenciais que possam adicionar mais controle ao sistema invadido, que ele possa ter acesso a mais coisas. o discovery é entender o sistema-alvo e a rede do qual ele faz parte. É você, a partir do momento que você está lá dentro, você conseguir levantar ainda mais dados para entender, fazer o mapeamento do ambiente que você entrou. O lateral movement, o movimento lateral, que significa você obter controle de sistemas intermediários. São duas coisas aqui. Ou você pode obter controle de um sistema intermediário para chegar no seu alvo, ou você pode chegar no seu alvo a partir dele e você aproveitar já que eu estou aqui e deixa eu me espalhar e aí invadir mais computadores. Esse collection, que é a obtenção de dados úteis, a obtenção de dados úteis ele pode ser a meta do seu ataque. Pode ser que o objetivo do ataque seja roubo de dados. Ou pode ser que o objetivo do ataque seja destruição de um sistema, tirar do ar, disponibilidade. você vai precisar dos dados. Você pode precisar dos dados para saber que sistema é esse. Então, é uma técnica de collection. Command and Control, você vai executar procedimentos para tomar controle constante do alvo, para que aquele canal nunca se perca. O X-Filtration é a fase na qual você emprega técnicas para mascarar os dados que estão sendo roubados e efetivamente roubados. O que significa isso? é você. Eu consegui ter acesso aos dados, preciso roubá-los, mas os caras não podem ver que eu estou roubando. Então, eu vou tentar criptografar esses caras aqui de uma maneira que eles não conseguiam saber o que é. Eles, que eu digo, são os caras que vão proteger. Você, que é o do Blue Team, vai proteger o servidor, a aplicação, não vai saber que eu estou roubando. E, finalmente, o Impact. O Impact, a meta é tornar o sistema-alvo indisponível. Aí você pode tornar indisponível destruindo o sistema-alvo completamente ou comprometendo a integridade dele. Por exemplo, o Impact de negação de serviço. Bacana. Então, existem alguns, ainda falando do ataque, existem alguns princípios para detecção de ameaças. Esses princípios, que são cinco, na verdade, eles estão disponíveis no paper do Mitre chamado Finding Cyber Threats with Attack. Base Analytics. Esse paper está disponível aqui. Vai ficar gravado aqui, vocês vão ver depois. É um paper bem bacana. Não é tão comprido, tem algumas dezenas de páginas é legal de ler. Então, assim, esse paper, ele faz, ele quebra a análise ou a detecção da ameaça em cinco etapas. E um tem o Include Post-Compromised Detection. O que é isso? É importante entender como se deu o ataque e por que o ataque foi bem sucedido. Para quem trabalha na análise de forense, é a famosa análise post-mortem. Ou seja, todo mundo que trabalha na forense trabalha porque já aconteceu o problema. Então, vamos descobrir até que ponto o problema chegou, que causou o problema para que não aconteça de novo. Focus on Behavior. O que é isso? Que em vez de se basear apenas em assinaturas, como lembra que eu falei dos antivírus, que tinham base das assinaturas que calculavam hashes dos códigos. Pois então, em vez de você se basear apenas em assinaturas, em hashes ou em blocos de endereço IP, como eu falei também, observar o comportamento do ataque é mais efetivo. entender o padrão que o ataque está executando é muito mais efetivo para que aquele ataque não tenha sucesso em tentativas posteriores. Use um modelo baseado em ameaças. Ou seja, isso ajuda a encontrar o alinhamento perfeito entre os recursos a serem protegidos e os mecanismos de detecção. Considere isso também. Inclusive, esse é o ponto central do desenho. Vou já mostrar para você no próximo slide. Itere por design. Iterate by design. O que é isso? Aqui o objetivo é acompanhar a evolução das formas de ataque e as variações delas. Ou seja, toda vez que acontecer algum ataque, você faça novas análises para ver se aquilo ali não é uma variação de um ataque existente ou se é alguma coisa nova. Finalmente, desenvolver e testar em ambiente realístico. Aqui é importante e todos os controles e é por isso que isso tem tudo a ver com a ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouco que também é o objetivo da nossa apresentação e isso tem tudo a ver com ela que é legal, você está trabalhando tanto faz isso você está trabalhando no Red Team da empresa ou está trabalhando no Blue Team. Você precisa fazer o teste de invasão do ambiente e precisa também verificar se você consegue controlar. Não adianta fazer isso numa versão canário da aplicação, no Canary. Você colocou um pedaço da aplicação para funcionar apenas alguns features dela e acha que está legal, beleza, não colocou a aplicação toda. Não vai resolver. Você precisa ter a aplicação toda no ambiente de teste para que você possa efetivamente expor todas as brechas dela. Isso até parece óbvio falar, mas é que muitas vezes pode nem ser. E é a partir dessas brechas que você expõe aí você sim vai fazer o ataque e vai fazer a proteção. Bom, como eu disse, aqui está os cinco princípios para a detecção de ameaças onde o ataque se baseia. Lembrando aí que o threat base model fica bem no meio que é o mais considerado o mais importante. Legal, bacana. Teoria, teoria, blá, 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 está aqui para a prática. Como é que eu faço para implementar o ataque? Bom, o que isso vai servir para mim? Eu que sou um pentesta ou que sou um cara de blue team ou que sou um cara um gerente de uma equipe de segurança, o que vai prestar isso para mim? Bom, esse cara aqui que é o Travis Smith até escrevi artigo já sobre uma ferramenta dele que eu achei bacana chamada Sweet Security se a gente pode falar outra hora. Esse cara trabalha na Triple R e em 2018 na conferência dedicada só para o ataque que se chama Attack Con ele propôs essa forma ou seja cortar, quebrar todas as técnicas dividir as técnicas em categorias de modo que se mostre quão fáceis ou quão difíceis elas são para a implementação. Se você souber quais são as mais fáceis obviamente você pode tentar as mais fáceis e aí você pode imaginar também que as mais difíceis significa dizer que vai ser mais difícil para o pessoal de defesa para o blue team proteger. Então, por exemplo, ele chama isso de Attack as a Teacher que é uma sigla de professor em inglês então tem, por exemplo, a My Sims que significa apenas técnicas ou seja não é na verdade de um exploit não requer uso de outras técnicas são coisas extremamente simples como, por exemplo algum teste em cima da interface gráfica. Aí vai descendo vai um que é explorar por qualquer pessoa até fala aí é fácil explorar minha mãe poderia fazer isso não precisa de malware de POC não precisa de script nenhuma ferramenta aspecto de acessibilidade vai complicando um pouco mais passos adicionais necessários precisa de alguma tooling não necessariamente precisa criar tooling é tudo já feito como, por exemplo, o Metasploit ou o Post C2 que eu falei no outro slide a Calilinux que tem uma cacetada de ferramenta embutida aí você faz por exemplo o exemplo que é a exploração de diversos alvos diversos assets vai complicando mais um pouquinho temos que são custo proibitivo e requerem infraestrutura adicional para que você consiga fazer o exploit como, por exemplo um webshell não necessariamente é tão fácil de fazer não necessariamente todo mundo vai ter o conhecimento então já fica mais chatinho e por último a hard que é aquela que pode requerer que você efetivamente escreva algum código em exe ou uma dll se o seu alvo for no Windows você vai precisar ter conhecimento profundo sem operacional alvo no caso aqui é dll ou as bibliotecas estaticamente linkadas ou dinamicamente linkadas do Linux ou a mesma coisa pro macOS se você for explorar o macOS por exemplo então assim não é você só ter o conhecimento você vai efetivamente aqui criar alguma coisa pra tomar vantagem do alvo como por exemplo a injeção de processos no dispositivo de ataque bom aí depois que você faz isso aí a proposta dele é isso aí isso aí é a matriz do ataque do ataque enterprise que é aquele voltado para sistemas operacionais e provedores de novo e aí tá tudo categorizado de acordo com o que ele considera de nível de dificuldade os vermelhos aí são os mais difíceis bacana então isso aqui é uma forma essa proposta do Travis tá disponível no GitHub dele você pode fazer importação ele disponibiliza isso na forma de arquivos JSON você pode baixar isso aí integrar com alguma ferramenta e começar a fazer os testes e as análises bacana uma outra forma de você implementar o ataque framework é através do ataque navigator que também tá dentro do site do Mitre que aí você o que você faz você começa a mexer criar layers e começa a combinar técnicas para você ver o que vai dar o resultado é um trabalho manual também você tem isso você tem o navigator para o pré-ataque para o ataque enterprise e para o mobile também só que o mobile só mostra a parte de cima aquela parte de acesso que o atacante tem que ter acesso ao dispositivo show beleza parece prático parece implementação achei legal mas não é o que eu tô querendo eu tô querendo alguma coisa mais prática mais hands-on perfeitamente eu também tô querendo a mesma coisa então é aqui que chega o famoso caldeira mas antes da gente falar do caldeira vamos falar um pouquinho de cores eu escutei algumas palestras aqui assisti algumas muito boas o pessoal citou bastante sobre blue team red team o que cada um faz e aí falaram também algumas vezes sobre purple team então muita gente pode dizer o seguinte purple team purple o que que é combinação do azul com vermelho não é só isso brincadeira simples na verdade assim existem diversas interpretações do que é um purple team existem alguns consensos mas o consenso que eu acho legal uma interpretação que eu acho legal é o seguinte você fazer uma comparação com o DevOps a metodologia do DevOps então no DevOps qual é o teu propósito você não tem uma equipe DevOps você continua tendo desenvolvedores continua tendo o pessoal de cizar de mim os ops o DevOps é uma cultura que faz com que a comunicação entre esses times aconteça de forma mais fluida que possa ser mais efetiva então o mesmo propósito aqui é o purple team o propósito dele é garantir que os dois times possam se comunicar e os findings os resultados dos tarefas dos trabalhos de um time possam ser alimento para os trabalhos do outro e vice-versa então aqui é uma definição interessante que o purple team ele não necessariamente é uma equipe ou nem sequer mesmo um indivíduo ele pode ser simplesmente uma cultura ou seja a empresa ela tem aquela cultura de garantir que os times eles possam trabalhar em conjuntos porque no modelo tradicional o red team ele faz as tentativas de ataque e ele gera um relatório para que o blue team possa gerar as correções correr para corrigir os bugs e os furos tá mas cadê a retroalimentação cadê cadê o ciclo contínuo disso a gente fala tanto disso em engenharia e em TI também então assim a interpretação de purple team que eu tenho e que eu acho legal que eu vi isso também em alguns outros locais é que é uma é uma forma de combinar é uma ponte entre os dois times o vermelho e o azul legal e aí que tem tudo a ver com o purple team é o nosso famoso caldeira tinta roja na caldeira o que diabo é esse caldeira esse caldeira ele permite a aplicação prática do ataque é uma forma é um código que está disponível pelo Mitri também é disponibilizado pelo Mitri está no GitHub Open Source permite que você faça exercícios de simulação de ataques reais e ele é muito bom para treinar os purple teams eu vou mostrar um slide que fala exatamente sobre isso treinamento de equipes ele vem acompanhado de diversos plugins e agentes na faixa de uns acho que uns 12 a 15 categorias diversas mais ou menos isso nesse momento o caldeira está disponível para MacOS para Docker para Kali Debian CentOS e Ubuntu se você for acessar a página você vai ver que diz que é qualquer Linux mas na verdade dentro do script shell do instalador ele faz a verificação da versão do seu operacional em uso ele tem uns ifs lá então se não tiver naqueles ifs ele dá um erro de sistema não suportado então eu precisei fazer isso quando eu fui instalar então ele é o que ele é série de pacotes em Python ele sobe a aplicação Python que fica escutando uma porta um servidor e aí você conecta nesse servidor através do browser e os agentes que você vai fazer o deploy você vai implantar nos alvos também vão se comunicar com o servidor para mandar os relatórios só que eu não fiz isso numa máquina normal nem subi um AVM do zero para fazer isso eu usei um negócio chamado Slingshot que é uma distribuição Linux disponibilizada pelo SANS SANS Institute bem bacana uma vantagem que ela tem comparada em você subir o caldeira do zero é que ela já tem diversas dependências do Python porque o caldeira são vários pacotes em Python então já estão lá isso faz demais a instalação se você vai usar o Slingshot só para o caldeira eu não te recomendo por um motivo simples ele é gigantesco o OVA tem 15 GB de tamanho quando você instala ele ocupa 35 GB então assim se é só para fazer isso é só para testar beleza, legal mas o bacana é que o Slingshot tem uma cacetada de outras ferramentas também como por exemplo o Aircrackeng o Burp tem o Docker também então o Docker Engine instalado configurado tem o compilador do Golang então como alguns agentes do do caldeira são em Go são escrito em Go ajuda também tem o OpenVAS tem o Social Engineering Toolkit muitas muitas e muitas eu só estou citando algumas aqui um detalhe é que só suporta em virtualizadores da VMware 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 Workstation e o VMware Fusion que é o que roda no macOS bacana então aqui está a tela do Caldeira essa é a tela do Brazos como eu disse ele sobe a aplicação Python fica escutando a porta você conecta você vai ver do lado esquerdo essa barra onde você interage você tem as campanhas os plugins a parte avançada que você configura os parâmetros servidor documentação e a saída da interface bem simples bem direta as campanhas é onde você agrupa os agentes as atividades as operações da 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 campanha do trabalho os plugins é o código ofensivo que você vai plantar que é assim você tem diversas categorias de agentes e você escolhe qual agente você quer implantar e onde e por último você tem a parte avançada em que você faz configurações avançadas obviamente o servidor você define relatórios baixa relatórios você vê os dados coletados pelos agentes e diversas outras coisas então eu fiz um laboratório em que eu fiz a ativação do Manx o Manx o Manx é um agente que é criado em Golang e você faz deploy pode fazer deploy tanto faz no Golang você gera um binário fazer deploy em Windows fazer deploy em Linux ou Mac OS interessante é isso que você vai ver que à medida que você escolhe o que agente você quer fazer o deployment ele te dá os sistemas operacionais que suportam aquele agente onde você pode fazer o exercício de ataque então isso aqui esse código que está aparecendo aqui é um código que é gerado para Windows pode ver que é em PowerShell não sei se vocês vão conseguir enxergar mas isso é um PowerShell que diz como ele executa isso aqui e vai fazer a instalação do Manx em uma máquina-alvo então aqui essa parte está destacada justamente a parte que faz ele sobe o processo depois que ele baixou o arquivo do servidor ele baixa o arquivo inclusive interessante ele baixa como splunkd.exec para ficar disfarçado e ele sobe ele cria um processo e sobe o memória a esse agente e esse aqui é a link de debug que aparece no servidor mostrando que o agente foi baixado gera um resto do agente e ele está funcionando com o nome splunkd.exe show depois que a gente está instalado em uma ou mais máquinas eu posso criar uma operação ou seja eu posso escolher o que fazer com aquele agente eu tenho grupos de agentes tenho um grupo de ações que eu posso fazer com aqueles agentes como por exemplo ações de descoberta ações de destruição de dados ações de coleta de dados ações de implantação de código malicioso aí eu escolho o que eu quero fazer e faço clico no botão lá e faço o deploy do agente e aí eu posso ver o progresso da operação isso é que é bacana pode ver que aqui no canto direito no lado direito existe um botão verde porque é o padrão dele deixa automático porque o caldeira quando ele vai implantando um agente vai executando uma operação que um agente vai fazer ele tem um workflow esse workflow pode ser automático o padrão ou seja cada operação dele vai ser automaticamente feita ele não vai te perguntar ou você pode deixar aí no manual para ver essa operação ele vai dizer eu vou executar isso você quer você vai lá e diz sim não aí você pode definir se é invasivo ou se não é dependendo do seu critério terminou a operação de fazer essa foi uma operação que eu fiz aqui real terminou executou ele vai te gerar um relatório os relatórios são gerados em formato JSON esse aqui é um relatório por exemplo simples que eu executei só para obter o nome do usuário que estava logado na máquina Windows ele gerou tudo aí ele encontrou um usuário padrão e na verdade o que ele faz é o seguinte o agente o caldeira manda para o agente um comando codificado em base 64 o comando que ele no relatório vem codificado mas na verdade ele rodou isso aí powershell $inv 2.user ele gera o resultado para mim foi só um teste mesmo e aí você tem isso no relatório agora a questão de treinamento de purple team que eu falei mais cedo foi o seguinte existe uma área de treinamentos em que tanto o red como o blue ou como o purple se você tiver se você for o caso de ter uma equipe que faz o purple se você tiver começando a implantar a cultura dentro à medida que você vai mexendo com a ferramenta você vai implantando a gente você vai estar rodando operações e você recebe as respostas das operações consegue ter controle do alvo você vai ganhando como se fossem pontos ele vai mostrando metas que você atingiu à medida que você vai progredindo da ferramenta isso é bem legal você pode comparar esse gráfico não está aparecendo aqui mas você pode comparar por exemplo o progresso do red team com o do blue team quem está fazendo quem está tendo mais sucesso nas suas atividades isso é uma característica muito legal do Caleira bom e aí a gente chegou ao final nosso tempo voou tomara que não tenha explodido muito o tempo da palestra mas essas são as ferramentas está aí o site do Autodataque muito legal muita documentação post de blog tem todas as explicações das padrões de atecção de ameaças que eu falei o link do Navigator aí está apontando para o Enterprise mas a partir dele você chega em todos os outros também um paper falando sobre os planos de emulação de adversários essa referência do meio que é a terceira é o análise comportamental do atacante como você vai executar testes simulando ataques reais na tua infraestrutura o link do Caldeira que está aparecendo aí no GitHub e finalmente o link do Slingshot do SANS que é aquela distribuição Linux que eu usei para rodar o Caldeira nela aí o meu login redes sociais LinkedIn Twitter e whatever e é isso aí terminamos por aqui muito obrigado e aí e aí e aí Obrigado.